Foi preso aí no Lago Sul, um homem de 54 anos de idade, que estaria extorquindo motoristas em um estacionamento perto de um centro comercial. O suspeito trabalha, segundo a polícia, como flanelinha. Tem uma raiva desses caras que acham que são donos, sabe, do estacionamento. Esse vídeo mostra que depois de ter o serviço recusado por um motorista, cara, o homem, ele foi até o veículo do condutor e arranhou a lateral da porta do passageiro. Olha que cara mais sem futuro, bicho. Dá uma disfarçada daqui, dá uma disfarçada dali e olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Ele vai para um lado, vai para o outro, para ter certeza do prejuízo, né? A polícia diz que o flanelinha usou uma chave aí de fenda para danificar o carro. Ao receberem a denúncia, policiais foram até o local aí, identificaram, inclusive, o responsável. Ele foi preso em flagrante, esse miserável. Tem uns caras que você chega lá, os caras têm valor. Cinco reais para parar aqui. Cinco reais para parar aqui. Eu estou em área pública, meu irmão. Não, mas essa área é minha. Que área é tua, tá doidão? Que área é tua, tá doidão? Então, teve um projeto bem legal aqui no Distrito Federal há um tempo que a galera tinha que usar colete, colete com o número de identificador e tudo mais. Está na hora de voltar com isso, hein? E esses caras que não têm o colete, vazam. Porque numa dessas, se tem o número do cara com o colete ali e tudo mais, ficava mais fácil de identificá-lo, né? Ficava mais fácil de identificá-lo. Bom mesmo, é que ele foi preso. Bom mesmo, é que ele foi preso.